Música Os 6 Guçomis Chaitanya Mahaprabhu experienciou o amor divino, o misticismo da mais alta ordem e transmitiu a essência confidencial desse amor para os seus mais íntimos seguidores Enquanto eram instruídos meticulosamente sobre como repassar os ensinamentos para o mundo eles tinham a responsabilidade de sistematizar o conhecimento e formular um método para sua ampla divulgação Afinal, como poderiam as futuras gerações compreender o que Mahaprabhu sentia e como elas poderiam tentar recapturar a experiência Foram os 6 Guçomis de Vrindavan que levaram o desafio a sério tornando acessível a experiência espiritual de Mahaprabhu Raghunadas Guçomis foi o primeiro a conhecer o mestre Ele não nasceria em uma família de brahmanas, o que o distinguia dos demais Guçomis Sua cidade natal é Chandipur, hoje chamada de Shrikrishnapur, na bengala ocidental Ele era muito rico, embora tivesse uma aversão por riquezas materiais Pela associação com o grande santo Haridastakur, Raghunadas antecipou o encontro com Sri Chaitanya Isso aconteceu logo depois que Mahaprabhu tomou iniciação, em 1510 quando o jovem Raghunadas fugiu de casa para encontrar-se com Mahaprabhu em Chandipur Das Goswami, como Raghunadas passou a ser chamado tornou-se um místico proeminente da tradição Vashinava e compôs lindos poemas baseados em suas meditações No sul da Índia, logo depois de conhecer Raghunadas Goswami Mahaprabhu ficou na casa de Vyankatabhata que na época tinha um filho de 7 anos chamado Gopalbhata Ele seria treinado pelo próprio Mahaprabhu e educado para ser um dos maiores teólogos entre os Gaudiya Vashinavas, conhecido como Gopalbhata Goswami Como um brâmana do sul da Índia, Gopalbhata conhecia profundamente as minúcias das práticas Vashinavas diárias Dessa maneira, ele teria um papel valioso na missão dos Goswamis Junto com o Sanatan Goswami, ele compilou o livro das leis para os Gaudiya Vashinavas chamado Haribakti Vilas O livro detalha os aspectos da tradição incluindo o culto às deidades, rituais nos templos e etiqueta Vashinava Os Goswamis Rupa e Sanatan, também originários do sul da Índia eram gestores proeminentes do governo islâmico da Bengala Ocidental Ambos eram grandes acadêmicos e líderes A onda de devoção de Shiri Chaitani os invadiu e eles foram apresentados a Mahaprabhu quando o mestre estava a caminho de Vrindavan Mais tarde, Rupa encontrou Mahaprabhu em Prayaga cidade que hoje leva o nome de Allahabad e recebeu dele instruções em teologia raça Sanatan encontrou Mahaprabhu em Varanasi e aprendeu lá a ciência dos avatares e a complexa filosofia de como Deus se manifesta nesse mundo Rupa e Sanatan eram prolíficos escritores A contribuição deles inclui dezenas de livros de dramaturgia, poesia e filosofia O trabalho de Rupa e Sanatan se expandiu pelas mãos do sobrinho deles Diva Goswami, que é considerado até hoje um dos maiores filósofos da Índia Ele desenvolveu temas que haviam sido iniciados por seus renomados tios e destacou as nuances de seus ideais teológicos Alguns dizem que Diva, o mais jovem dos Goswamis se encontrou com Shiri Chaitani em apenas uma ocasião quando criança Ainda assim, esse único encontro junto com a inspiração vinda de Rupa e Sanatan foram suficientes para sustentar Diva ao longo de sua carreira produtiva Dago Nabhata Goswami não deixou contribuição literária mas era conhecido pelo seu lindo cântico e perfeita recitação do Bhagavatam De fato, a essência da teologia Vashnava centra-se no Kirtan o canto extasiado do santo nome Drago Nabhata Goswami deu o maior exemplo ao cantar as glórias do Senhor como nenhum outro Comunicado Na Mourinho Sãl Amém.